E olha o Taiguara chegando com resenha e dica de perfumaria 100% nacional. E a dica de hoje é licorosa, é adocicada, é sensual. Então, antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou convidar você a fazer parte da linda família, que é a família do Instagram. Que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Então, gente, a marca que está na Berlinda hoje é uma marca muito amada. É uma marca que o Taiguara vai trazer muitas dicas aqui nesse canal. Porque a marca, gente, acordou pra vida e tá lançando muita coisa legal. E eu amo essa marca, então eu vou trazer muitas dicas dela aqui futuramente. Porque hoje quem está na Berlinda é a nova linha da marca Água de Cheiro, que é a linha Pedras Preciosas. E o perfume em destaque no vídeo de hoje é o maravilhoso Rubi, que vem nessa embalagem. Furta coco vermelho, super simples. E entre as suas notas, gente, ele tem lixia, rosa vermelha e sândalo. E deixa eu mostrar o frasco, que é uma belezura à parte. Ó, uma joia, gente. É uma colônia, tá? De 50ml. Tem essa embalagem linda. Amei, amei, amei. E o que falar de Rubi? Gente, ele se tornou o meu preferido dos três. Ele é licoroso, ele é cremoso, ele é adocicado, ele é sensual. Esse perfume é uma explosão de rosas. Mas eu não sinto tanto alixia. Eu sinto aqui, gente, frutas vermelhas. Uma coisa aí que mistura cereja com morango. É isso que eu sinto nesse bonitinho. O alixia aqui passou longe. Só que entrelaçados com rosas vermelhas e um toque levemente amadeirado. Porque esse bonitinho, ele é mais floral, adocicado, frutado. Gente, muito sensual esse perfume. Cremosíssimo. Aquele perfume que você é horrível e quer ficar se cheirando todo o tempo. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de seis horas. Com projeção de quase uma hora. Então, Rubi. Lançamento da linha Pedras Preciosas de Dona. Água de cheiro. É um perfume delicioso. Que as formiguinhas e a mulherada que quer se sentir sensual vai amar. Maravilhoso. E é o meu preferido desses lançamentos da Água de Cheiro. Então é isso, meu povo. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.